Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg original do canal. Dessa vez, Castle Miner Z, jogo de exploração, mineração, aventura e terror bem subestimado, e hoje em dia, abandonado né. Pessoal, contribuam com pelo menos um like, isso ajuda demais meu trampo aqui na plataforma. Tem também os recursos, seja membro, e valeu demais. Quero agradecer aqui o mais recente donate que fizeram. Ronaldo donatou 40 reais, e na hora nem acreditei quando eu vi. Muito obrigado mesmo mano, de verdade. Obrigado pelo suporte que você deu ao canal. É nóis. Agora vamos lá do início pessoal. Camada 1 de 5 hein. Lembrando que esse iceberg é totalmente original do canal. Conceito. Castle Miner Z é um jogo com elementos de Minecraft. Obviamente, se o Minecraft não existisse, talvez esse jogo também não existiria. Aqui temos o sistema de blocos, e precisamos minerar pra conseguir recursos e produzir coisas. O jogo nos dá 4 modos de jogo principais, e mais outros 2. Modo Endurance, né. Esse modo é bem hardcore. Aqui o mundo é randomizado, e a morte é permanente. Aqui a movimentação deve ser constante. Modo Sobrevivência, o melhor modo na minha opinião. Mundo livre pra explorar. Podemos fazer estruturas permanentes pra gente se proteger, e dá pra passar um tempo legal se aventurando e enfrentando monstros. Modo de Sobrevivência do Dragão. Aqui é tipo um modo de Waves, tá ligado? Enfrentamos as piores criaturas do jogo. Quem gosta de matar dragão, mano, aqui é ótimo, tá? É um modo desbloqueável. A gente desbloqueia ele pra gente poder aplicar em gameplay, tá? Modo Criativo. Com criação simplificada e a capacidade de ajustar ou eliminar a ameaça inimigo. O modo Criativo é um ótimo modo pra construir grandes estruturas em paz. Tem também aí o modo Exploração e o modo de Coleta. O jogo tem uma atmosfera pós-apocalíptica, com um pouco de terror. Lançou em novembro de 2011. O jogo foi disponibilizado pra Xbox 360 em PC. Hoje não é mais comercializado no 360. Castle Miner Antes de Castle Miner Z, tivemos o lançamento de Castle Miner, em julho de 2011. Aqui não tínhamos tantos elementos de terror e apocalipse como os que vemos no Castle Miner Z. Esse jogo realmente estava mais pra um, entre aspas, clone de Minecraft, em vez de um jogo inspirado em Mine, saca? De qualquer maneira, era bem divertido. Lançou como exclusivo de 360 e hoje é um jogo totalmente esquecido, tendo em vista que já estamos duas gerações depois e o jogo não está disponível na Steam. Castle Miner Warfare Warfare lançou em 2013. Sequência do Castle Miner Z Aqui, digo sim, que os três jogos dessa saga foram desenvolvidos pela Digital DNA Games. Esse jogo sim, tem na Steam. Esse jogo tem algumas melhorias sobre os jogos anteriores, mas as avaliações são ainda neutras. Castle Miner Warfare é um FPS de ação no mundo de blocos já conhecido. É um jogo bastante humorado, com gráficos legais, apesar do elemento old school presente nele. E possui várias coisas legais de FPS famosos, como itens desbloqueáveis, killstreaks e até perks. Camada 2, rapaziada. Mobis Agora, voltando para o Castle Miner Z, foco desse iceberg, bora falar sobre as criaturas que podemos encontrar em gameplay. Infelizmente, esse jogo tem apenas 5 mobs conhecidos até hoje e provavelmente não será mais atualizado, né? Ou quem sabe um dia. Esqueletos Geralmente aparecem em cavernas profundas. Tochas e lanternas ajudam o seu gameplay e podem impedir esqueletos de spawnarem. Zumbis O mob mais encontrado no Castle Miner Z. Eles aparecem na superfície à noite, no modo de sobrevivência normal, ou a qualquer momento no modo de sobrevivência difícil ou no modo de resistência. Dragões Eles têm muitas variantes, incluindo Fire, Forest, Sand, Ice e Undead. Depende de qual bioma você tá, né? E atualmente são os monstros mais raros encontrados em Castle Miner Z, pois aparecem aparentemente aleatoriamente. No modo Endurance, né? Alguns dragões podem spawnar com base na distância máxima do jogador. Aqui é legal, porque são vários dragões diferentes, e as batalhas contra eles são muito tops, e dropam vários itens raros. Sim, rapaziada, eu acho as batalhas contra os dragões aqui muito mais interessantes do que a batalha contra aquele dragão do Minecraft. Demônio O demônio, também conhecido como Helllord, é uma criatura brutal com armadura e alto HP. E ele aparece no inferno, mas também pode ser visto em cavernas profundas acima do inferno, embora não tão frequentemente quanto os esqueletos ou zumbis. Aliens Alienígenas são inimigos exclusivos do bioma Alien Crash Site, também conhecido como bioma Meteoro, introduzido na atualização 1.5. Eles são criaturas celestiais futuristas, capazes de alta produção de dano e defesa. Armas de diamante ajudam a matar alienígenas muito mais rápido do que armas tradicionais, mas ainda é mais fácil com um laser. Versões Exploração Exploração Pessoal, eu tô aqui no meu mapa, tá ligado? Na verdade, esse mapa aqui, esse mundo aqui, tá ligado? Que eu tenho, foi criado já há muito tempo. Acho que tem alguns anos, tá? Arrisco dizer que já tem alguns anos. E tô eu aqui de novo em 2022 pra gravar um gameplayzinho pra vocês, mostrando um pouco da exploração, né? Interessante, dá muita nostalgia, cara. Eu lembro que eu cheguei a jogar esse jogo aqui com alguns colegas, alguns amigos, e mano, era muita risada, era muita risada, tá ligado? Então é isso, iniciei aqui, né? O jogo, num save que eu tenho no mundo meu de muito tempo atrás, né? Modo sobrevivência, dificuldade normal. Então vamos que vamos, eu tô com uma picareta na mão, só que, olha que interessante. Pra quem não manja, esse jogo tem armas de fogo, cara. Muito interessante essa mistura, né? De blocos, né? Essa parada atmosférica de Minecraft com pós-apocalipse. Aí a gente tem arma de fogo. Muito interessante. E é um crossover mesmo, né? A gente tem partes quadriculadas e partes modeladas com outros padrões. Muito legal. A gente aperta o E, inventário aqui, não tem tanta coisa. Tem um revólver aqui, uma faca aqui, tem um pá, machado. Aqui no caso, né? Pra gente... Ah... Refinar, né? A gente pode coletar minérios, a gente pode fazer nossas próprias... As ferramentas, né? A gente produz picaretas, espadas, machados, itens especiais. A gente pode fabricar nossas próprias armas e munições pras armas. Bom, vamos dar uma explorada. A picareta tá quase no fim, mas é assim mesmo. Opa! Escutaram esse barulho? O bagulho é perigoso, tá, rapaziada? Os zumbis ficam, mano, adoidados querendo matar a gente. Vamos descer aqui? Eu que fiz esse sistema aqui, tá ligado? Eu que fiz essa dungeon. Fui cavando, cavando, fui colocando tocha e eu que montei essa parada aqui. E eu ainda tava explorando, hein? Faz muito tempo que eu não entro nesse mapa, mas eu ainda tava explorando. Olha, tem uma passagem aqui pra baixo. Olha, eu cavei tudo ali, cara. Interessante. Mineirei mó cota ali pra baixo. Coletei bastante minério, hein? Vamos pra cá. Coloquei umas janelinhas aqui. O shift é pra corrente, dá um sprint, tá ligado? Só que de qualquer maneira tem estamina. A gente vê ali aquele raiozinho ali em cima, ó. Tá subindo. A gente dá sprint, aí tem hora que acaba a estamina, tem que esperar carregar de novo. É, aqui definitivamente eu tenho que explorar mais e minerar mais. Conseguir coletar alguma coisa. Vamos pra cá. Escutaram isso? Tem algum mob por perto. Ai, tá aqui já. Nossa, que susto, velho. Toma. É, rapaziada. Aqui a gente resolve assim. Vai, rapaziada. Olá. Vamos lá. Vamos lá. Viis. Fiz um item muito importante aqui, tá, rapaziada? Peguei uma... Fiz uma tocha. Nossa, olha que caverna, cara. Que bom que eu entrei aqui de novo depois de um alto tempão. Olha o tanto de coisa aqui. Quebrou a picareta. Deixa eu usar essa aqui. Deixa eu usar essa aqui. Tô escutando de novo algum mob. Vamos continuar, né? Depois eu vou dar uma arrumadinha, colocar umas portas, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, olha que escuridão aqui, rapaziada. Outros minérios aqui, que interessante. Nossa, olha. Caramba. Escutei barulho, tem mob aqui. Aqui. Toma. Mano, o jogo é muito legal, é bem... É divertido. Não falo que é completo porque tem poucos mobs, né? Os caras... Tem que cuidar desse jogo aqui, cara. Que potencial, tá ligado? Os caras podiam acrescentar mais mobs, mistérios, quests aqui. Ele sendo simples já tem tanta coisa. Olha ali embaixo. Interessante. Caralho, o que é isso aqui que eu nunca vi na minha vida? O que é isso aqui, cara? Pera aí. Monster Spawner? Cara, eu vou falar pra vocês que eu nunca vi isso aqui na minha vida. Caramba. Coloquei pra gravar aqui pra mostrar um pouco da exploração pra vocês. Nunca vi isso aqui. Ai, caramba. Que interessante. Deixa eu ver. Ativei. Aí fica spawnando, é? Caraca, o que eu fui fazer, mano? Morri. Mano, que interessante. Eu nunca tinha visto isso, cara. Aqui, ó. Aqui é a minha fortalezinha que eu criei, né? Rapidão. Mano, que interessante, cara. Nunca tinha visto aquilo. Será que esse jogo guarda mais segredos, cara? Como a fandom é pequena e o jogo é pouco comentado hoje em dia. Será que tem mistérios pra gente resolver? Olha o esqueleto ali. Que interessante, que interessante. Aqui é a floresta, tá, rapaziada? Olha um zumbi ali, ó. Vou dar um sprint por aqui, ó. O mundo é bem grandinho. Dá pra correr bastante, tá? É legal nas batalhas contra os dragões, que a gente fica rodeando o mapa. Muito interessante. Aqui é o deserto, né? Vocês viram o zumbi saindo da areia ali? Olha que interessante. Isso aqui. O que é isso aqui? Loot. Cara, que interessante, velho. Rapazada, vou parar de gravar pra receber não ficar mais longo do que o necessário. Eita. Camada 3. Biomas. O jogo tem oito biomas principais. Floresta, que é o bioma inicial. Floresta elevada, que é uma versão mais perigosa da floresta normal. Deserto, um dos biomas mais perigosos do jogo, pois tem poucos recursos pra gente coletar. Montanhas, um bioma legal por conta dos recursos, pois tem muitos, mas a movimentação por lá é sempre complicada e é fácil tomar sustos, né? Com os zumbis. Tundra. Esse bioma é top demais. Bioma de neve. O lugar é bonito, mas também tem poucos recursos, como o deserto. Orlands. É o bioma que a gente encontra indo pro inferno. Aqui a dificuldade é imensa, porém tem muitos itens raros pra gente coletar, como ouro e diamante. Mas tem muitos mobs. Hell on Earth. E Alien Crash Site. O bioma Alien Crash Site não é encontrado em nenhuma distância específica. Em vez disso, é encontrado esporadicamente e aleatoriamente em outros biomas. É uma grande cratera e no centro há um meteoro feito de rocha espacial e, menos predominantemente, gosma espacial. Spaw Tower. A Beacon Tower, também conhecida como Spaw Tower, é a grande torre em Castle Miner Z, composta de rocha e lanternas. Sua personagem spawna bem próximo, né? Dessa torre aí. Alguns players antigos diziam que essa torre era palco pra algumas lendas e mistérios. Não encontro muita coisa a respeito. Lantern Land. Lantern Land é um, entre aspas, bioma. Entre aspas mesmo. Acessível, viajando muito, 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 né? Longas distâncias em Castle Miner Z. Normalmente é alcançado aí a cerca de 46 mil metros do Spawna. Existem apenas lanternas nesse bioma, no topo de uma enorme parede rochosa. Às vezes, pode haver camadas extras de parede rochosa mais adiante, colocadas pelos desenvolvedores para impedir que os jogadores viajem tão longe, o que pode ser ultrapassado encontrando um canto na parede e simplesmente andando nele com escalada automática, ou apenas construindo, né? 100.075 era a maior distância registrada na história desse jogo. Um player chegou a 100.075 de distância os anos atrás e impressionou muita gente, mas hoje em dia temos um recorde mais top ainda. 10.676.056 no Castle Miner Z, cara. Feito aí, conquistado pelo M3RK Frieza. Camada 4. O último update. Galera, aqui na Steam a gente vai na página do Castle Miner Z, a gente clica para ver a comunidade e a gente clica depois na aba de notícias. Olha só, todas as notícias. A notícia, tá ligado? O registro de notícia mais recente aqui para o Castle Miner Z, infelizmente, é de abril de 2018. Já tem muito tempo. E olha só, Death Toe Release. A empresa falou o seguinte, divulgou um outro jogo deles, né? Eu sei que todo mundo aqui está muito mais interessado em updates e Castle Miner Z 2. E nós não esquecemos sobre essas coisas. Mas eu, tá ali, ai, né? Eu quero ter um segundo para vocês saberem que nós lançamos o nosso mais novo game. Aí está aqui o Death Toe, que inclusive é uma fase do Left 4 Edge, né? É uma campanha do Left 1? Aí está aqui, 11 de abril de 2018. Então os caras fizeram um update para falar de um jogo novo. E eles enfatizaram no começo, né? Eu sei que as pessoas estão interessadas em updates e no Castle Miner Z 2. Então os caras pensaram em Castle Miner Z 2, mano. Isso aqui é 2018. Aí em 2017, cara, outubro de 2017, é a penúltima news, né? É o penúltimo registro de notícia da página. É a mais recente de 2018. Aí tem uma mais antiga aqui de 2017, ó. Classic Mode, a Viable. Um monte de gente pediu para trazer. O cara, tipo, falando em primeira pessoa mesmo, tá ligado? Não em forma de equipe. Um monte de pessoa perguntou para mim. Me mandou, tá ligado? Trazer de volta o jogo como ele era no Xbox. Basicamente, antes da versão 1.7. Aí colocou aqui e tal. E então, mano, pouquíssimas notícias. Muitas notícias antigas, cara. A mais nova de 2018. E os caras simplesmente sumiram, né? Os caras desapareceram. Um jogo com potencial desse. Gráficos charmosos, tá ligado? Com bastante aventura. Tipo Minecraft hardcore. Batalhas contra dragões muito top. Os caras podiam voltar e colocar mais coisas. Mais mobs, algumas quests. Sacou? Colocar uma lore interessante. Os caras colocaram um anis. Foi uma lore. Faz uma história interessante, né? Bom, rapaziada. É isso. Os últimos servidores. Galera, vamos dar uma olhada aqui. Na parte entre online. Eu preciso falar. Vocês já notaram, né? O jogo tem sim. É interface em português. Tem aí tradução em português. Para a gente suave, sacou? Dá para entender praticamente tudo. Olha, eu cliquei aqui, cara. Para a gente entrar em algum... O jogo já ativo por aí. E olha o que a gente encontra, né? Só isso aqui, cara. Só isso aqui. A gente encontra... Quatro. Eu, no caso, agora, né? Estou gravando aqui numa quarta-feira de noite, mano. Quatro salas abertas. Três salas com duas pessoas de 16. E uma sala com uma pessoa só. Ó. Uma pessoa entrou aqui. Olha que interessante. Deixa eu entrar nesse primeiro. Deixa eu entrar aqui. Servidores sobreviventes, esquecidos. Os últimos servidores, né, rapaziada? Vamos entrar aqui. Conectando. Espere, por favor. Aí demora uma cotinha, né? Opa, não deu certo. Errou de conexão. Deixa eu tentar entrar em outra, então. Ó. Cinco agora, hein? Esse aqui, um de 16. Deixa eu entrar aqui. Tentar entrar, pelo menos, né? Opa, esse aqui deu certo, hein? Será que eu consigo encontrar? Aperto o tab e tem mais uma pessoa online aqui. Ó ele aqui, ó. Nossa, aqui não, né? Longe pra caralho. Mas que interessante, né? É raro, mas dá pra encontrar umas salas abertas de vez em quando. Com pouquíssimas pessoas jogando. É, mano. A fandom é minúscula. Mas é legal ver que esse jogo aqui, praticamente esquecido. Tem algumas pessoas, né? Será que eu consigo chegar no cara ali? Nossa, o maluco tá longe, hein? Onde é que será que ele tá? Nossa, o cara tá muito longe. O maluco ativou lá, hein? Ativou o spawner lá, ó. Monster spawner. Caramba, quanto... Quanto mob. Eu vou morrer antes de achar o cara. Ih, vou morrer e vou achar outro servidor. Nossa, mano. Tá spawnando muitos monstros. Ó o cara, derrotou 10 esqueletos ali. Ó a trilha sonora da hora. Deixei baixinho, mas, mano... A trilha sonora da hora, viu? Ó ele ali, fuzilando com metranga. Ó que da hora. Dei um assiste ali pro cara. Olha que da hora. Ah, fui desconectado, mano. Acho que o maluco me quicou. Ou o cara encerra... Ah, tá a sessão encerrada. Caralho, consegui flagrar o maluco metralhando. Nossa, o maluco entrou sozinho mesmo no servidor. Ah, é mesmo, tá ligado? Entrou no mundo dele, deixou online aí. Enfim. Camada 5. O jogo pode sumir? Será que esse jogo um dia pode sumir? Não temos atualizações há anos. A fandom é minúscula. Pouco conteúdo a respeito desse jogo é produzido e divulgado hoje em dia. E o pior é que o jogo é realmente bom. Foi um dos jogos indies com mais sucesso, tá ligado? De sua época. E até hoje, dá pra jogar e se divertir muito. Os gráficos são bons e o jogo é leve. O mapa é grande e tem modos desafiadores. Fora que no multiplayer, tá ligado? As coisas podem ficar ainda mais legais. Mas alguns jogos da Steam às vezes somem e nunca mais voltam. Sei que muitos aí que estão me assistindo tem jogos na Steam que não tem mais página de loja, né? Acabam virando jogos raros. Tipo o Grid. Aquele original de corrida. Top. A gente clica pra ir pra página da loja e vemos que não tem mais página. E eu tenho jogo na biblioteca Steam. Castle Miner Z já teve tópico na comunidade, indicando que não estava dando pra comprar o jogo mais. O que assustou alguns, né? Mas depois descobriram que era erro da plataforma e não o jogo saindo de venda. O jogo talvez possa deixar de ser vendido um dia. E se você curte o game e acha que a empresa deve, entre aspas, reviver o jogo, né? Com updates novos, alguma mensagem legal pros fãs ou com algum anúncio qualquer que seja interessante, recomendo analisar o jogo positivamente lá na Steam. Quem sabe algo aconteça, né? É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. O Iceberg é totalmente original do canal e não temos tantas coisas na internet a respeito desse jogo. Além de alguns vídeos antigos, comentários na Steam e uma wiki, né? Então, caso alguém tenha alguma informação interessante sobre o jogo pra passar, basta comentar aí, talvez eu faça uma parte 2. Tamo junto, até a próxima, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.